Almerinda Você pra ser mais camarada Tem que dar casa e comida E também roupa lavada Me der peixe com farinha que eu sou do mar Me der peixe com farinha que eu sou do mar Oi, Almerinda, o seu gato deu Duas pancadinhas na cara do meu Almerinda, minha nega Você pra ser mais camarada Tem que dar casa e comida E também roupa lavada Me der peixe com farinha que eu sou do mar Oi, Almerinda, o seu gato deu Duas pancadinhas na cara do meu Oi, Almerinda, o seu gato deu Duas pancadinhas na cara do meu Almerinda, minha nega Você pra ser mais camarada Tem que dar casa e comida E também roupa lavada Me der peixe com farinha que eu sou do mar Me der peixe com farinha que eu sou do mar Oi, Almerinda, o seu gato deu Duas pancadinhas na cara do meu Almerinda, o seu gato deu Duas pancadinhas na cara do meu